Oi, meu nome é Eglésio e eu resolvi gravar esse vídeo aqui por causa do dia 31 de março de 1964. Eu nasci três meses depois desse dia. Eu posso fazer aqui meu depoimento dizendo que a minha família, ela sempre foi composta de apolitizados. Pessoas que acreditam e duvidam da mídia o tempo todo, mas repetem o seu discurso também o tempo todo. Então eles consideram que tudo o que a mídia falou é verdade. Então, talvez seja para não ficar discordando das pessoas próximas, sei lá, né? Mas isso acaba calando o sentimento que foi criado durante a ditadura, né? A ditadura, ela se baseou muito no ordem e progresso, mas não foi bem assim para quem tinha alguma visão política de mundo. Porque para a ditadura era muito melhor que as pessoas se preocupassem com o futebol, por exemplo. E o futebol não vai mudar a vida de nenhum de nós. Seu time pode ser campeão, seu time pode perder, você não perde nada nem ganha nada. Basta que você não aposte. Você tem que ver o tempo que você gasta com determinados assuntos e o que aquilo vai gerar para o futuro do país, do seu filho, do filho do seu irmão, das gerações futuras. A gente tem a obrigação, nesse momento, olhar e falar. A humanidade está no caminho certo. É isso que a gente quer? A gente quer participar de guerra? A gente quer participar de filme? Porque o que é vendido para a gente como, olha, o agente da CIA foi lá e resolveu o problema naquele país, isso é vendido nos filmes, para a gente como, nossa, ele é o herói, ele é o mocinho. Gente, na vida não é bem assim que as coisas funcionam, não. Não é. A gente fala muito de democracia, mas quem seria o defensor da democracia no mundo, defende muitas ditaduras por aí. Basta que essas ditaduras só digam amém para eles. Eles não estão preocupados com a democracia, eles estão preocupados com ter gente que só trate eles como seus donos. É, é verdade. Muita gente pode discordar de mim, beleza? Mas eu vi um meme esses dias que dizia assim, olha, seus pais não sofreram nada na ditadura é apenas porque eles não se levantaram. Eles aceitaram tudo e não olharam que existiam outras pessoas passando fome, passando necessidade. Eles não olharam para o próximo e falaram assim, não adianta, sabe? Eu posso falar assim, muita gente está preocupada com o próximo e tal e vai para a igreja. A igreja é ótima para a gente, para trazer pessoas, eu acho, mas ela não é o caminho para mudar o mundo. A igreja, ela tem dogmas. Então, ela é contra mudanças no seu cerne, né? Existem muitas pessoas que são de igreja, são progressistas, querem mudanças, querem que a humanidade evolua. Porque a partir do momento que a gente começa a evoluir tecnologicamente, a gente vai esquecer que a gente tem uma moral, que a gente tem uma dignidade, que a gente quer ser ser humano? A gente quer ser robô? Acho que não, né? Olha, eu vou parar por aqui. Eu não sei se ficou bom, se ficou ruim, mas é intenção de bom coração. E eu posso falar para vocês, ditadura, nunca mais. Se for, sabe, se for para entrar numa guerra, eu não vou entrar numa guerra, eu não vou atacar ninguém, porque está fora de mim a expectativa de usar uma arma e dar um tiro a alguém e ver uma vida ir embora. Sabe? Imagina assim, se o cara um dia atropela uma criança, por exemplo. Será que ele para de dirigir? Será que quem não para de dirigir, numa situação dessas, não pode ser considerado como um psicopata? Não sei. Eu não estou acusando ninguém de nada, pelo contrário. Eu só fico na dúvida. Tchau. Tchau.